Estamos de volta, 12 horas e 27 minutos. Gente, enquanto o governo gastou quase 4 milhões com saúde de autoridades entre 2012 e 2017, o descaso com a nossa saúde continua aqui na capital. Uma semana depois da gente levar aí as informações para vocês e mostrar o dilema e a vida, a saga de quem busca consulta nos nossos hospitais e nas nossas clínicas, o problema continua, o problema das filas aí continua do mesmo jeito. Nada mudou, quer dizer, apenas os personagens, porque o problema ainda é o mesmo. A gente vai acompanhar agora na reportagem de Márcio Azevedo. Solta para mim. Panta Codajás, segunda-feira, 4 da manhã. A cena se repete. Há uma semana, a nossa equipe esteve nesse mesmo local e o que se encontrou foram filas. Hoje, a situação não é diferente. Olha a quantidade de gente esperando pelo horário de atendimento para ver se consegue pelo menos uma ficha para marcar a consulta. Desde que horas? Desde três horas da tarde. Passou o domingo? É, passei quase o domingo aqui. A senhora está desde que horas aqui? Desde manhã, desde sete horas. De hoje ou domingo? Domingo. Desde as sete do domingo? Por que tudo isso? Para poder agendar com a reumatologista. Se não fizer isso? Não consegue nada. Segundo quem está nas filas, os portões só são abertos por volta das seis e meia da manhã. Mas aí é que vai começar a espera, porque o atendimento mesmo, só por volta das sete. Você tem quantos anos? Eu tenho 73 anos. Depois de mais de sete, vamos dizer, 50 anos de trabalho, pagando imposto. Está aqui dormindo para poder pegar uma ficha. Teve gente que chegou sete da manhã de ontem, três da tarde, está aqui no finalzinho da fila. Aqui vocês chegaram que horas? O senhor chegou que horas aqui? Uma hora de três e meia. Você também não tem jeito, né? Se não chegar esse horário... Ah, tem jeito, tem jeito. É pecado o negócio aqui. O senhor está aqui desde que horas? Nós já chegamos agora três e meia, mas só que a gente veio do sítio ontem. A gente não sabia que ia ter tudo isso, né? Porque estamos com três vezes que vim aqui. Aí eles falaram, ah, tem que vir seis e meia. Se eu vir seis e meia, fazer o quê? Três vezes que vim aqui, mas por quê? Não consigo das outras vezes? Foi, a primeira vez que eu vim, o médico estava viajando. Aí vinhemos, não tinha mais vaga. Aí marcou para a gente vir hoje, né? Aí a gente resolveu, vim três e meia. Chegamos aqui, ó, ninguém. A gente vem do outro lado da cidade. É hoje para cá. É justo isso? Não, né? Para ninguém. Isso daqui é justo. Porque se a gente paga imposto, se a gente paga os direitos da gente, a gente tem que, né? Ter ali coisa da gente também. Agora estamos no Hospital Francisca Mendes, na Zona Norte de Manaus. São cinco da manhã e a cena se repete. A diferença é que essas pessoas que estão madrugando vieram atrás de atendimento cardiológico, uma vez que a unidade é referência em atendimentos do coração em Manaus e em todo o estado. Sempre assim. Toda vez. Eu já faço tratamento aqui já faz oito anos. Esses últimos anos, agora, três anos para cá, que virou essa bagunça aqui. Que horas é que eles vão começar a atender vocês aqui? Só sete horas que vão abrir aí. O povo entrar aí. O povo tudo doente aí, sentado. O povo no sereno aí. Tem gente das dez horas da noite aqui, deitado aqui. Vou poder... Nove horas da noite. E a senhora está desde que horas? Cheguei aqui umas três e pouco. O que a senhora está buscando? Que atendimento? Meu esposo está com problema no coração, no fígado. E vai passando. Que era para nós estarmos numa situação maior. Não tem nem um pátio aqui com cadeiras. Todo mundo... Aqui para trás, como é que está aqui? Na lama. O povo na lama aí em pé. Mais de cem pessoas também esperam nessa fila. A maioria são idosos. Esse é o banco que vocês têm para esperar? O banco é. É os bancos que nós temos para sentar aqui. Qual é a sua idade? 75 anos. Imagino que o senhor contribuiu quase 50 anos. Exatamente. E hoje em dia estou nessa situação. É justo? Não. Não pode ser justo. Eu passei três meses em uma operação. Só botaram um pedaço de vergalhão e um pouco de cimento aqui dentro da minha perna. E hoje o senhor está desde que horas? Eu aqui? Desde quatro horas da manhã. E o senhor? Eu cheguei três horas da manhã aqui. Tudo esse horário? Tudo esse horário. Se não? Se não, não pega. Ficha, não pega consulta nem nada. Senhora, a senhora está toda agasalhada aí por causa do sereno, do frio? Eu estou com a virose. E ainda correndo risco de chover, né? É, mas eu trago uma sombrinha aqui. Cheguei a quatro e meia da manhã. E desculpa lhe perguntar, mas a senhora já passou dos 60 anos, não já? 80 eu tenho. E o que a senhora de 80 anos faz sentada em cima de uma boca de bueiro na porta do hospital? É, esperando para marcar uma consulta. Só isso. É justo? Esperando. É não, moço. É. Os governantes roubam e quem paga é os pobres. Mas não é de hoje que os pacientes são obrigados a essas humilhações. A gente sair do nosso acolchego, né? Para vir para cá, para a fila, para agendar. É difícil. É muito difícil, né? E nós temos que acordar, porque esse ano é um ano de eleição, né? Povo, pelo amor de Deus, né? Vamos mudar. Que coisa. Sabe o que eu estava aqui pensando? Já tem duas semanas que a gente está mostrando essas filas. Tem duas semanas que a gente mostra esse caos. Idosos. Nós estamos falando de idosos que chegam 3 horas da manhã para poder conseguir marcar uma consulta. E não fizeram nada até agora. Secretaria de Estadual de Saúde, até agora, na figura do doutor Deodato. Ainda é o doutor Deodato, né? Deodato de Miranda Leão, não é isso? Ainda é o doutor Deodato, que é médico. Não fez nada ainda? Ainda não fez nada? A gente está vendo uma idosa com virose, doente, que saiu da casa dela para poder ir lá buscar ajuda no Francisco Mendes. A gente está esperando o que para fazer alguma coisa? O que é que a Secretaria de Saúde está esperando fazer? Que alguém morra ali de madrugada? Que alguém tenha uma parada cardíaca ou sei lá o que? Porque aí, por exemplo, no caso do Francisco Mendes, que é referência em cardiologia, tratamento de cardiopatas, de pessoas doentes do coração. A gente está vendo pessoas que estão pedindo socorro, esperando em papelão a madrugada inteira, por uma consulta no serviço público. E nada foi feito. O SISREG, que é o sistema de regulação, que é o responsável por poder encaixar essas pessoas numa fila, numa lista de espera, para poder evitar que essas filas aconteçam, é um sistema que funciona, desde que tenha realmente investimento, desde que existam as consultas para a demanda que está ali buscando aquele atendimento. O SISREG realmente funciona. É um sistema inteligente, mas infelizmente não tem demanda, eles não colocam ali à disposição para as pessoas receberem esse atendimento. Ia ser ótimo se eles pudessem esperar em casa uma ligação da Secretaria de Saúde, e isso eu estou falando de qualquer unidade que esteja ali recebendo aquele paciente para atendimento, olha, sua consulta está para tal dia, tal hora, venha. Não, eles precisam ficar nessas filas. E não foi feito nada até agora. Não foi dado um cobertor, uma cadeira, para que eles possam esperar sentados, eles esperam no chão, jogados no chão. No PAN da Codajás, no Francisca Mendes, que foram as duas unidades que os nossos repórteres foram. O Alisson foi em qual? Também foi no PAN da Codajás? Foi no Adriano Jorge, foi no Alfredo da Mata, que são duas fundações que são administradas pela Suzã, foi também no PAN da Codajás, foi no João Lúcio, onde acabou de desabandolar uma parte do teto. Minha nossa, gente, o que é isso que a nossa saúde virou? O que é que a nossa saúde virou? Vamos no portal da transparência saber direitinho quanto é que cada um está recebendo. E olha, quando o governador assumiu, queria dar aumento para os secretários, queria dar aumento para os secretários. E olha o povo onde é que está, jogado na rua. Tem ligação na linha do nosso programa da comunidade, vem lá do São Francisco, é a Eliete. É isso, Eliete, né? Alô, oi, dona Eliete. Oi, boa tarde. Boa tarde, dona Eliete. Baixe o volume do seu televisor, que eu estou me ouvindo aí na sua casa, senão a senhora não vai conseguir conversar comigo bem direitinho, tá bom? Oi, boa tarde. Boa tarde, o que a senhora traz para a gente? Boa tarde, querida, eu estou vendo que tem muito idosos na fila e de madrugada. E eu queria aproveitar para falar do pronto-socorro da criança aí perto, aqui na Codajás. Pode falar. É um absurdo, sabe? Eu gosto muito, o prefeito não está fazendo o que ele deveria fazer. A rua, a entrada do pronto-socorro da criança acaba com carros. Uma escuridão tremenda ali na entrada. Uma buraqueira que até você chegar na porta do pronto-socorro da criança, a criança pode até morrer, sabe? Porque é uma buracada, vocês deveriam jogar lá, botar lá à noite, à noite, para ver. É uma buracada que você não consegue. Quando você está chovendo, que eu fui uma hora que estava chovendo, à noite, de madrugada, o carro, o motorista não vê os buracos porque está coberto de cada água. Muito escuro, né? Mas é cada buraco incrível e a escuridão, da forma como nós estamos aqui no Amazonas, com ladrão, assaltante. É um medo, né, Dona Eliette? Com certeza. Tá bom, Dona Eliette. Muito obrigada. Fale com a nossa produção que ela vai anotar direitinho o seu nome aí para a gente poder pegar o retorno, tá bom? Tem mais uma ligação na linha, Nilza? Vem lá da cidade de Deus. A pessoa não quer se identificar, não tem problema, não precisa se identificar. Alô? Oi, alô. Marcela? Marcela, pode falar que eu estou aqui para você e por você. Diga. Oi, deixa eu te falar. É porque toda vez de madrugada, 11 horas da noite, a gente tem que ir para a fila, lá na frente do caído. Consegui uma vaga para o meu filho, para pegar a ficha de manhã e da tarde. Eu tenho que ir 11 horas para dormir, para ser um dos primeiros, porque são 30 fichas, que eles dão no turno da manhã e 30 à tarde. No caíque, é isso? No caíque. E se chover, a gente tem que levar coberta. Aí tem gente que vem de longe e chega com carro, com moto, para ficar lá, para esperar a fila, para pegar uma ficha quando não chega, tem que ir para o dia seguinte e assim sucessivamente. Obrigada pela participação. Não quis identificar. O caíque, apesar de ser a atenção básica da criança, se eu não me engano, ainda é administrado pelo Estado. Caíque Caíme, que também é centro de atendimento à melhor idade, o Caíme, e o Caíque, que é o centro de atendimento à criança, ainda é administrado pelo Estado. A gente está vendo um problema generalizado. Infelizmente, é uma doença generalizada essa falta de cuidado com os pacientes do Sistema Único de Saúde. É uma falta de cuidado generalizado. Nós trouxemos aqui a denúncia, mais uma vez, do nosso repórter, Márcio Azevedo, que foi até a Fundação Francisca Mendes, Hospital e Fundação Francisca Mendes, e foi também até o PAN da Codajás. Trazer essa luta que essas pessoas enfrentam todos os dias para conseguir uma consulta. E ainda não é garantia de que essas pessoas recebam o seu tratamento. Porque sabe qual que é o problema? É atendido na consulta e o médico vai passar um monte de exames. Vai pedir exame. Vai pedir raio-x, vai pedir ressonância, vai pedir uma série de exames. O que é que vai acontecer? Volta para a fila do SISREG para poder conseguir receber, fazer esses exames, realizar esses exames. O SISREG não está funcionando como deveria. É imprecedível que alguém faça alguma coisa por essas pessoas. Não dá para a gente ver essas pessoas desse jeito, durante as madrugadas, no sol, durante as madrugadas, na chuva, no sereno, passando por essa dificuldade. Não dá para a gente ver isso dormindo no chão de um hospital, gente. Tem duas semanas que a gente está pedindo socorro aqui e ninguém faz nada. A saúde não faz nada e ignora simplesmente a nossa reclamação. Ignora. O que é que a gente tem para comemorar na nossa saúde? É rezar para não adoecer. Porque se adoecer, olha aí, se adoecer, vai fazer o quê? 12 horas e 41 minutos, a gente continua com notícias, só que dessa vez a gente vai trazer notícias do Brasil, do mundo inteiro. A gente vai lá para a redação do nosso portal Em Tempo, para saber o que é notícia na internet nessa segunda-feira. Quem traz os destaques para a gente lá da redação é o Nicolas Daniel. Nicolas! Ei, Márcia! Oi, para você também que acompanhou Agora e a programação da TV Em Tempo. A gente começa a segunda atualizando você sobre o caso do ex-presidente Lula, que foi preso no último sábado em São Paulo. O petista ainda enfrenta outros sete processos penais na justiça e uma denúncia da procuradoria. Duas das ações estão dentro das investigações da Operação Lava Jato, onde o juiz federal Sérgio Moro analisa a suposta propina de R$ 12,5 milhões em que a empreiteira Aldebrecht teria pago referente ao terreno onde é sediado o Instituto Lula, no interior de São Paulo. E em Manaus, os asiáticos estão dominando o comércio de forma clandestina. Quem confirma a informação é a Câmara dos Dirigentes dos Logistas, responsável pela categoria. Segundo vendedores brasileiros, principalmente chineses conseguem comercializar produtos com um preço de até 50% mais baixo que eles, devido ao não pagamento de tributos. O presidente da CDL, Ralf Asayag, disse que não é contra a imigração, mas que a legalização comercial dos imigrantes é essencial para a continuação do serviço. E você já viu algum grupo de mulheres trajando roupas pretas com colete em cima de uma moto? Os grupos de motoqueiras estão cada vez mais comuns no país, e só para ser uma ideia, já são quase 7 milhões de mulheres habilitadas na categoria A em todo o território nacional. Em Manaus, os motoclubes só para mulheres estão ganhando cada vez mais espaço e nós fizemos uma reportagem especial sobre o assunto no nosso portal. Você pode conferir pelo site emtempo.com.br e também pelas redes sociais no arroba em tempo oficial. Essas foram as notícias de hoje e voltamos amanhã neste mesmo horário com a Mara Magalhães trazendo o Minuto. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Nicolas. Olha, às 6 horas e 15 minutos da noite, você acompanha também o nosso Jornal em Tempo com outras notícias do que está acontecendo aqui pela cidade e pelo estado, viu? A gente encerra o nosso programa da comunidade com essa notícia triste, mas enquanto ela estiver acontecendo, a gente vai mostrar aqui as filas do nosso serviço público, o descaso com os idosos. Até amanhã, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho